Precisamos da sua ajuda. Que história é essa de sair da banda? Ah, é o Benjamin. Eu não suporto aquele moleque. Se ele não pode sair da banda, saio eu. Você tem que parar de mimimi, Joaquim. A gravadora precisa de você. Nesta quinta, nove e meia da noite. Com o PC's de um resgate.